Irmãs, eu quero começar dizendo algo. Vocês prestaram bem atenção no que a irmã Tânia falou aqui? Prestaram atenção? Às vezes, irmãs, Deus fala de uma forma tão simples que a gente não presta atenção. Amém, Jesus. Ela falou, hein, Matalha, qual foi a leitura que você fez? Qual a fez? Oi, faça de novo aqui, por favor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eu estou emocionada. Ele está aqui, Deus sobe comigo e eu fico assim. Ele falou que está muito feliz, isso aqui tem vários casais. Aleluia, Jesus. E é ele que, quando eu dizia, eu não queria falar isso, eu queria cantar mais um pedaço. E olha o tanto de casal que está aqui, ele está alegrando o coração do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E ele falou, para quem não tivesse com seus esposos e com seus maridos, que vocês virem se aperceberar na presença de Deus. Glórias, aleluia, glórias. E é isso que ele falou. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, Deus falou. Aleluia, Jesus. Quando ela falou a primeira vez que eu abri aqui, eu senti que Deus estava falando com alguém. Aleluia, Jesus. Deus falou para todos os casais que estão aqui. Mas Deus está falando com alguém. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ela falou também que a mulher tem que ser submissa ao esposo e o esposo tem que dar o devido valor à esposa. Não foi isso? Foi, lógico. Ela falou, aleluia. Então, irmãos, vamos prestar atenção no que Deus fala, porque Deus falou através da irmã Tânia aqui. Aleluia. Quando ela veio aqui, que falou isso, o Senhor testificou no meu coração que ele estava falando com um casal ou dois, eu não sei. Mas ele estava falando com alguém. Aleluia, Jesus. Amém. Então, vamos ficar atentos naquilo que o Senhor fala. Porque muitas vezes a pessoa vem com o seu jeito humilde aqui, com o seu jeito simples. E não presta muito atenção no que Deus está falando. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Vamos levantar aí a palavra do Senhor. O que sai de Ezequiel, capítulo 2. Eu vou ler o versículo do primeiro, segundo e o terceiro. Leia para mim, irmão, que é o nome do esposo da irmã Tânia. Eu senti tanta presença de Deus quando a irmã Tânia estava falando que eu não vou conseguir nem falar direito. Oh, lógico. Aleluia. Leia para mim, por favor, versículo primeiro, segundo e terceiro. Aleluia. Capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo primeiro, segundo e terceiro. Esta voz me diz. Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Aleluia. Esta voz me diz. Filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo. Aleluia, meu Deus. E me pôs de pé e ouvi o que me falava. Ele me diz. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. As nações rebeldes que te insurgiram contra mim. Eles, seus pais, prebaricaram contra mim. Até precisamente ao dia de hoje. Amém. 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 Aleluia. Eu te convido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E que venha para sempre. Oh, aleluia. Aleluia. Eu quero contar uma pequena história. O filho e o pai foram ajeitar uma cerca. E o pai ajeitando a cerca, o filho disse. Pai, eu vou ajeitar um portão. E ele foi e colocou muita força, muita força e não conseguiu. E ele voltou para o pai e disse. Pai, eu não consegui. E o pai disse. Volta, filho. E coloca toda a tua força. E ele voltou e colocou toda a sua força e nada conseguiu. Ele voltou de novo ao pai e disse. Pai, eu não consegui. Eu coloquei toda a minha força e não estou conseguindo. Ele disse. Não, meu filho. Você não usou toda a força que você tem. Volta lá. E ele foi lá. De tanto botar a força. Ficou roxo. De tanto botar a força. E não conseguiu. E ele voltou novamente ao pai e disse. Pai, eu não consegui. Consegui. Ele falou. Sabe por que você não conseguiu? Porque você não pediu a minha ajuda. Você não usou toda a força que você tinha. Então, irmãos. Às vezes. A gente quer fazer as coisas sem pedir a ajuda de Deus. Sem pedir orientação de Deus. E sozinho nós não vamos conseguir. Você pode botar a força que for. Mas não vai conseguir. E aquele filho aprendeu uma lição. Que ele, com a ajuda do pai. Ele conseguiria o que ele quisesse. E nós, com a ajuda do pai. Nós conseguiremos o que nós quisermos. Tudo que nós sonharmos em correr atrás. Olha. Nós temos que estar com o nosso pai na frente. Porque sem ele. Nada mais conseguimos. Diz-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, entrou em mim o Espírito. E quando falava comigo e me pôs em pé, eu ouvi o que ele me falava. Olha a diferença. Olha a diferença. Ele diz, põe-te em pé, levanta-te para que tu possa, que eu possa falar contigo. E quando ele se pôs em pé, irmão, se pôr de pé, é você se colocar à disposição de Deus. É você se prostrar diante de Deus. É você dizer, Senhor, eis-me aqui, para que eu possa ser o instrumento teu, para que eu possa ser o vaso das leis mãos. E ele diz, quando falava comigo e me pôs em pé, ouvi o que me falava. E o Espírito entrou em mim. Então, quando você se coloca à disposição de Deus, que você diz, eu vou buscar esse Deus de todo o meu coração. O Espírito se aposta de você. Olha, ele vai estar com você. Olha, é verdade, meu Deus. Irmãos, sem o Pai, nós não vamos conseguir nada. É verdade, meu Deus. Aleluia. E o Espírito de Deus, ele só vai vir para a nossa vida através de uma busca. Através de uma emergência. Através de você se dedicar a buscar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eita, Deus. Louvado seja o nome da sua vida. O Espírito Santo está aqui. Glória a Jesus. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Irmão, os filhos de Israel eram o povo de Deus. Era um povo que se dizia ser o povo escolhido, a nação escolhida, a nação eleita, que era o povo de Deus. Esse povo tinha se rebelado contra Deus. Estava rebelde. Quando Deus deu aquela visão do vale de ossos secos para Ezequiel, Ele estava dizendo, meu povo está como esse vale de ossos secos. Aleluia. E Ele disse, profetiza sobre esses ossos. Sobre nós. E o Senhor perguntou para Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E Ezequiel disse, Senhor, tu sabes. Aleluia. Irmãos, quando nós nos colocamos de pé para se dedicar a honrar esse Deus com todo o nosso coração, e buscar Ele sem, sem nenhum momento duvidar daquilo que Ele é capaz de fazer na tua vida, você vai ver a diferença. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu estava vendo ela falar, a irmã, no seu testemunho. Irmãos, Deus está procurando pessoas assim. Amém? Deus está procurando de pessoas que tenham confiança nele. Amém? Aleluia. Você viu ela dizer, eu não tinha um segundo real no bolso. Mas Deus vai me dar. Amém? Glória. Ela tinha uma convicção. Amém? Ela tinha uma certeza de que se ela confiasse no Deus de Israel, Ele ia entregar nas mãos dela. Amém? E é isso que Deus quer de nós. Aleluia. Aleluia. Ele quer, irmãos, que em nenhum momento nós venhamos duvidar daquilo que Ele é capaz de fazer na nossa vida. Aleluia. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso, muitos falam, mas somente de boca. Mas acaba que fica sem crer no Deus que pega. E nós temos que crer que nosso Deus, Ele não é limitado. Aleluia. Aleluia. Eu te envio a eles e lhes dirá. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles, um profeta. Aleluia. 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 Quando Deus te enviar para alguém, faça aquilo que Deus te mandou você fazer. Glória a Deus. Faça. Glória a Deus. Você sabe que o Deus que te mandou é fiel para alguém e Ele vai cumprir. É verdade. Por isso que Ele fala. Quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque eles vão saber que um profeta foi enviado. Você é um profeta de Deus. Ezequiel é um profeta de Deus. Mas você é um profeta de Deus que Ele levantou nessa terra para fazer aquilo que Ele te mandou fazer. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E tu, ó Filho do Homem, não temas, nem temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Aleluia. Irmãos, Deus é fiel. Deus levanta cada um de nós com um propósito. Eu cheguei aqui, irmãos, eu cheguei aqui com muita dor, porque eu tenho um problema na minha coluna, que é só o sangue de Jesus na minha vida. Eu dou de pé a cada dia, porque é o Senhor na minha vida. Amém, Jesus. Mas quando ela começou a louvar, o Senhor arrancou aquela dor que eu estava sentindo. Oh, glória. Glória. Então, irmãos, creia que através da tua vida Deus vai fazer algo na minha vida. Amém, Jesus. Creia que através da tua vida Deus vai falar com alguém, Deus vai curar alguém, Deus vai ressuscitar alguém, Deus vai fazer a obra na vida de alguém, você não está aqui à toa, você é um profeta de Deus. Amém, por exemplo, que foi levantado naqueles dias. Glória a Deus tremendo, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, muitos profetas do Senhor não encheram valor em nome. Oh, Espírito. Mas eram homens e mulheres de Deus que o Senhor levantou com um propósito. Aleluia, Jesus. Seja quem for, aonde o Senhor te enviar, não temas aquilo que você vai fazer, aquilo que Deus te enviou para você entregar, para você fazer. Se for para orar por alguém, se for para que Deus vá curar alguém, ou que vá libertar uma vida através da tua vida, creia. Glória a Deus, porque a partir do momento que tu entrou nessas portas e tu aceitou o Senhor como o Senhor e salvador da tua vida, você é um profeta de Deus. Amém, Jesus. Você é um vaso do Senhor. Então nunca duvide disso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus. Mas tu me dirás as minhas palavras. Quero ouçam, que deixem de ouvir. Aleluia. Então vi e eis que uma mão se estendia para mim e eis que nela estava o rodo de livro E estendeu diante de mim E ele estava escrito por dentro e por fora E nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais A palavra de Deus é a nossa voz Ela é o dia que o Senhor deixou nas tuas mãos Para que a cada dia nessa caminhada Tu não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda Creia que o Senhor, ele está com ti Aleluia Irmãos, Deus é fiel a ele Nada do que você faz para Deus é em vão Nada do que você faz para Deus é em vão Até um louvor que você louva para Deus de coração Enquanto você está louvando, ele está operando na tua casa Na tua família, no teu casamento, no teu filho Aleluia Eu aprendi que você pode estar aqui e ter um parente ver lá na China Mas se tu tiver de joelho por esta pessoa Se tu tiver clamando ao Senhor por esta pessoa Porque Deus é fiel, irmãos Deus é fiel E por causa da tua oração, do teu louvor, da tua adoração Glória a Deus O Senhor faz coisas tremendas Glória a Jesus Às vezes Vem um irmão aqui e louva Ele acha que simplesmente ele está louvando para Deus Mas às vezes através do louvor dele Deus está curando Glória a Deus Através do louvor de alguém O Senhor restaura Às vezes a pessoa chega aqui na igreja Que só a misericórdia de Deus Ele até se pergunta Senhor, como que eu cheguei aqui na igreja hoje? Mas quando ele começa a ouvir O Senhor falar Através da sua palavra Através de um louvor Através de um testemunho Ele vai ser um restaurado Através de um louvor Através de um louvor Através de um louvor Glória a Deus Irmãos Eu sou prova viva disso Amém Porque eu até comentei com o irmão Com o irmão Rog Eu falei Irmão, eu estou sentindo Tanta dor na minha coluna hoje Estou em pré-beijo Ela disse Ele pode Não foi, irmão Rog Mas quando eu cheguei Que eu comecei Eu comecei E ainda senti bastante dor Sentei sentindo dor Mas quando ela começou a louvar Glória a Deus Parece que Deus foi arrancando De mim Glória a Deus Irmãos, nunca duvide Do que Deus faz Através da tua vida Através do teu louvor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Eu estive em um lugar Eu estive em um lugar Que eu passei muito tempo Eu passei onze meses desanimada Muito desanimada Mas no dia que eu cheguei aqui Amém Que eu ouvi o irmão louvando E aí, irmão Maria Deus restaula as minhas coisas Glória a Deus Ninguém aqui é super humil Nem super humil Um dia nós estamos bem Outro nós não estamos E através de um louvor Através de uma palavra Que o Senhor vai te restaurar Glória a Deus Aleluia Eu sofro a vida disso Não me vergonho de falar Porque através do louvor de alguém Que o Senhor Pera